Café Terra Querida 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 A matéria Cê vê som num bicho solar Pá tu te espit na terra a luz Em tempo aflar vocês Na se regoz tem que ter calor Pá tu te espit com o mesmo amor Na se regoz tem que ter calor Pá tu te espit com o mesmo amor Na se regoz tem que ter calor Pá tu te espit com o mesmo amor Na se regoz tem que ter calor Pá tu te espit com o mesmo amor Pá tu te espit com o mesmo amor Pá tu te espit com o mesmo amor